E neste momento nós começamos o debate quem tem razão depois de quase um ano e meio de pandemia ainda se discute muito sobre o tratamento precoce contra a covid-19. Então este é o nosso tema de hoje. Para isso recebemos o infectologista doutor Edmilson Migolski da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Ivan Marinho, que a gente ainda tem até o contato. Boa tarde primeiramente para o senhor doutor Edmilson. Obrigada, viu, por nos atender. A gente fortar esse tipo de conversa, até porque a minha convicção é enorme, os trabalhos apontam para a necessidade absoluta de fazer medicação imediata, já que são medicações seguras, eficazes, com bons resultados e com um pequeno valor de investimento por parte do poder público ou até mesmo individual, se a pessoa quiser exercer o seu direito de compra dos medicamentos. Então doutor, primeiramente faço essa questão para o senhor, já que o senhor defende o tratamento precoce. Eu gostaria de entender melhor qual a diferença do tratamento precoce e o preventivo, porque percebo que muita gente confunde um com o outro. Pois é, interessante isso, né, Kai? Quando você fala em prevenção, é o que eu classifico no primeiro pilar de contingenciamento da Covid. Cabe o quê? A higienização das mãos, o uso da máscara, o álcool A70, cabe também a vacina, isso no primeiro pilar, isso é prevenção. Eu posso fazer vitamina D, vitamina C, uma boa alimentação, uma atividade física, tudo isso é prevenção. Quando a pessoa adoece, depois que tem os sinais e sintomas, eu trato. E o tratamento precoce ou imediato é você fazer uma intervenção meio discramentosa com o antiviral logo nos primeiros 48 horas, ou no máximo 3 dias. E quando você faz a intervenção, quer com ivermectina, hidroxicloroquina, ou nitazoxanida, que é a minha maior experiência, a possibilidade desse paciente evoluir mal, a ponto de ter uma falência respiratória, internação em terapia intensiva e óbito, é uma possibilidade muito, muito curta. Eu, na minha casuística, eu já tenho mais de mil pacientes tratados, e o grupo que foi orientado por mim, mais de 5 mil pacientes tratados na sua totalidade, e a experiência do grupo diz, zero falência respiratória, zero internação de uma forma mais, em casos mais graves. E aí eu tenho aquela máxima. Eu prefiro pegar o paciente e tratar de uma forma imediata, de uma forma empírica, e tê-lo empiricamente vivo, do que ter esse paciente cientificamente morto. E quando eu falei isso lá, desde o ano passado, que eu falava empiricamente, é porque nós não tínhamos na ocasião tantas evidências como nós temos agora. Hoje tem vários trabalhos mostrando diferentes moléculas que são realmente úteis. O problema é que as pessoas ficam querendo uma evidência científica maior, quando boa parte da prática médica, ela não tem como base a evidência 1A que tanta gente vem exigindo. Eu acho interessante, para licenciar a vacina, que é uma ferramenta que eu apoio, a gente coloca aqui embaixo o rigor das evidências científicas, mas quando se fala em medicação, ainda que segura, barata e eficaz, se coloca o sarrafo lá em cima. Aí eu fui pensando, será que algumas pessoas ficam com esse primor todo, porque é uma medicação barata, sem patente, e isso é pouco atrativo? Para algumas, infelizmente, Big Pharma ou algumas pessoas que se locupletam se valendo de patentes. Então, assim, a gente tem muitas evidências de medicamentos que vêm sendo utilizados no dia a dia, com resultados muito bons. Por exemplo, eu tenho em volta redonda na saúde pública, 604 pacientes tratados na saúde pública com nitrazoxanida, zero frequência respiratória, zero óbito. Apenas duas internações em enfermaria e um grupo que seria de alto risco, porque eram todos 40 anos de idade, ou mais, e ou doença de base. Tem o município de Mesquita, na Baixada Fluminense, município pobre, mas que tem 93% de atenção à saúde da família e lá eles fizeram ivermectina, com bons resultados também. Por que as pessoas se voltam, dão as costas para as evidências clínicas e clamam o tempo todo por evidências científicas? E quando vem a evidência científica, com estudo duplo cego, prospectivo, randomizado, placebo controlado, dizem que o N é pequeno ou que não teve uma diferença tão expressiva assim, ou seja, para cada argumento que você apresenta para contornar uma objeção, vem outro argumento mudando e desqualificando aquilo que a ciência e a clínica vêm apresentando. E aí tem um monte de gente palpitando, não é o caso do colega que vai discutir comigo, mas tem biólogas sem nenhuma experiência em pesquisa clínica, palpitando na CPI. Tem médicos que nunca viram paciente com a Covid-19 palpitando na CPI. E você não ouve aquelas pessoas que têm realmente uma prática de tratamento imediato com seus respectivos resultados. Doutor Edmilson, mas assim, eu gostaria de entender o tratamento precoce quando alternativo o paciente tem que já ter diagnosticado a doença, né? Porque o que eu vejo e o que acontece muito são pessoas tomando, por exemplo, anita, ivermectina, medicamentos, sem ter pegado, assim, é como se fosse uma prevenção. Ah, vou começar a tomar todo dia esse medicamento. Isso é recomendável ou pode trazer malefícios a essa pessoa? Eu não assino embaixo dessa conduta de tomar um medicamento antes de você adoecer. É como se eu colocasse o colete à prova de bala hoje para me expor ao tiro daqui a duas semanas. É como se eu colocasse um preservativo, uma camisinha, para evitar uma doença sexual transmissível de um sexo que eu vou ter daqui a duas semanas. Isso é bobagem. Você quer fazer alguma coisa preventiva? É dormir bem, gerenciar o estresse, comer bem, atividade física, vitamina D, vitamina C, ok. Mas nitrazoxanida, ivermectina, hidroxicloroquina ou qualquer um desses medicamentos que vêm sendo utilizados no tratamento imediato, como prevenção, eu não recomendo. Eu recomendo como prevenção é o álcool A70, não para beber, né? Para passar na mão, que fica óbvio. Eu recomendo o uso da máscara, eu recomendo a vacina, que são as ferramentas de prevenção. E não é o caso do... É igual você dizer assim, eu estou doente agora, eu vou tomar a vacina. A vacina é para evitar que você adoeça. Se eu estou doente agora, eu vou tomar a medicação antiviral. É essa a minha convicção e a minha orientação o tempo todo. Por isso que eu ando trocando o tratamento precoce, porque causou muita confusão, como tratamento imediato, o acolhimento imediato. Não recomendo de forma alguma nenhum desses fármacos que você citou como uma medida para evitar que você adoeça. É sempre quando a pessoa adoece. Com uma diferença, né? Lá em Volta Redonda, por exemplo, a população foi orientada a buscar os atendimentos, os postos públicos de saúde. Quando isso foi feito em âmbito municipal, aumentou em 70% as notificações, só que reduziu em 70% as internações, porque as pessoas buscaram tratamento imediato. Se colhia o PCR, aquele exame do cotonetezinho, mesmo sem o resultado, iniciava o tratamento, porque o que acontece hoje? A pessoa adoece no dia primeiro, no dia 3 vai até o posto de saúde, no dia 5 tem o exame coletado, que vai ficar o resultado pronto no dia 10. Perdeu o melhor momento para tratar. Então, a gente fez a Volta Redonda, o tratamento, tão logo tinha o quadro clínico sugestivo da COVID, tratava e coletava o exame e se confirmava ou não o diagnóstico depois. Muito bem, doutor. Agora a gente tem a presença do infectologista, doutor Ivan Marinho. Ah, caiu infelizmente a conexão dele, porque ele vai trazer um contraponto para a gente a respeito do tratamento precoce, mas eu gostaria de perguntar para o senhor, o melhor momento então para se tratar precocemente é logo no primeiro diagnóstico, é logo quando se tem o diagnóstico, no primeiro dia, doutor? Pois é, é a mesma lógica que você faz com Tamiflu, que é que usa Tamivir para gripe. Até o segundo dia você tem bons resultados. É muito parecido com o que você faz com um aciclovir num paciente com catapora, adolescente ou adulto. Ou você faz um antiviral no início para inibir a replicação viral, ou você depois vai acabar não tendo os melhores resultados. De novo, mal comparando, é como se eu pisasse num terreno cheio de taxinhas que vão espetar meu pé e se eu colocasse o tamão com o chinelo depois de ter todos os espetos no meu pé. Então o ideal seria que você, ao sentir o primeiro espetada, o primeiro vírus, o primeiro sinal e sintoma, que você calçasse o seu sapato para evitar que você continuasse sendo agredido. Então a medicação tem como objetivo principal atuar na replicação viral, minimizando a replicação viral, a carga viral. Isso tem dois fatores bem interessantes. Diminui a gravidade da doença nele próprio e faz com que ele, tendo uma carga... Bom, agora tivemos um probleminha na conexão com o doutor Edmilson, mas agora temos o doutor Ivan. Doutor Ivan Pinheiro, que fala agora com a gente, infectologista. Doutor, o senhor que vai fazer o contraponto ao tratamento precoce. Primeiramente, boa tarde, viu? Obrigada por nos atender no CCB. Seja bem-vindo ao Jovem Pan agora. Boa tarde, boa tarde. É um prazer conversar com vocês. Estou no meio do trabalho, estou meio corrido, mas vamos lá. Imagino, doutor. Por isso que eu agradeço. Agora eu quero saber a sua opinião, doutor Ivan. Existe essa possibilidade, como o doutor Edmilson fala, de se tratar precocemente assim que aparece o primeiro sintoma da doença? Ou só é possível um tratamento paliativo? Tratar aqueles sintomas como a falta de ar? A gente vê que usam muito anticoagulantes? Ou existe, de fato, um tratamento precoce? Na opinião do senhor? Olha, a gente está nessa luta aí, nessa guerra com o Covid, desde o primeiro dia. Estamos aqui cuidando de bastante pacientes internados e tudo. Como é uma doença nova, tem muitas coisas para se aprender e a gente já passou por várias fases. Mas agora, nessa altura do campeonato, eu acho que é bem complicado a gente ficar discutindo tratamento precoce, tratamento farmacológico precoce. O que a gente tem? Com todas essas informações que surgiram na mídia, esses pontapontos que se fazem, existe uma verdadeira confusão na população. o que é tratamento precoce, o que é tratamento preventivo e se indicou tratamento preventivo com essas drogas, ibibectina, cloroquina e também tratamento imediato, como o doutor Edmil está relatando agora. Mas a minha opinião, não acredito em tratamento precoce. Eu acho que tratamento precoce, para mim, com medicamento, não é o caso. É importante a gente chamar o tratamento no tempo adequado. É claro que é totalmente inadequado você tratar um paciente com Covid no quinto, no sexto, no sétimo ou décimo dia, quando ele já está desenvolvendo de forma grave, de forma por profissional não qualificado, por sistema de saúde inadequado ou porque ele não está no ambiente adequado para o tratamento para as condições dele. Então, é muito inadequado você tratar um paciente como aconteceu em Manaus, um paciente ficar no corredor de uma UPA ou na sua casa, necessitando de oxigênio, necessitando de cuidados médicos. Esse paciente não está tendo um tratamento adequado, no tempo adequado. Não está tendo um tratamento precoce, não está tendo um tratamento adequado. Se ele chega no hospital no tempo certo, ele recebe os tratamentos que eu considero bastante adequados, que é controlar os sintomas. Se ele estiver bastante inflamado, é corticoide, é profilaxia de trombose, aí ele está recebendo os direitos constitucionais dele, que é uma assistência médica adequada. Se ele não tem essas condições, ele não está recebendo tratamento adequado, não está recebendo um tratamento, não está conseguindo receber os seus direitos que estão lá na Constituição, que é de um tratamento, um direito à saúde, assistência, um acesso à assistência à saúde. E os órgãos governamentais não estão oferecendo o dever deles, que era cuidar desse doente. Agora, quanto a tratar com medicamentos, a gente, desde o início, a gente chegou a ter, até em termos de protocolo aqui, tratando com cloroquina, os nossos doentes graves, depois dos doentes médios, de média gravidade, até os doentes de pronto-socorro, e a gente não observou resultado satisfatório, como o resto do mundo inteiro não teve resultado. Quer dizer, se a gente tivesse essa panaceia do tratamento precoce com drogas, tratamento farmacológico, seguramente não estarão vivendo esse caos que vivemos no mundo inteiro. Você dá para imaginar países tão ricos como os Estados Unidos, como os países europeus, se a gente tivesse um tratamento precoce realmente efetivo, tantas vidas poderiam ser poupadas? Não tem. Depois de um ano e meio, se fosse no início da pandemia, tudo bem, mas depois de um ano e meio, a gente falar em tratamento precoce com efeitos e resultados fantásticos, não tem como, porque isso não tem comprovação no resto do mundo. Então, exatamente sobre isso, doutor Ivan e doutor Edmilson, o que eu noto desde o início da pandemia é que há divergências entre especialistas renomados, como os senhores. Alguns medicamentos, sem a eficácia comprovada, como dizem, são recomendados por uns, como doutor Edmilson, e não por outros, como doutor Ivan. Então, como interpretar a ciência? Porque a gente, leigo, a gente fica perdido. De fato, não me parece exata. Desculpa a ignorância. Por que existem essas divergências? Primeiro, eu vou pedir para o doutor Edmilson responder e depois o doutor Ivan, por gentileza. Assim, em respeito, até o doutor Ivan comenta, ele diz assim, nós observamos pacientes com o quadro moderado e o quadro grave e tal ou qual medicamento não surtiu efeito. Realmente, quando você já faz um antiviral depois que o paciente teve toda a sua replicação viral ou boa parte dela, é pouco provável que a medicação antiviral surta efeito. É igual eu pegar e dizer assim, vou avaliar o benefício do Tamiflu, do Oztamivir, dos pacientes com influenza, fazendo a medicação a partir do quarto, quinto dia. Vai dizer que é uma porcaria a medicação. Então, as viroses agudas, esse é o caso da Covid-19, ou você faz a medicação imediata ou você vai perder o melhor momento para tratar o paciente com o antiviral. Eu não tenho experiência, como o doutor Ivan tem, com paciente grave ou com paciente moderado grave, só porque os pacientes que a gente trata de uma forma imediata, eles não evoluem para a internação. Então, quando o paciente é atendido de uma forma imediata, eu dou menos trabalho para o doutor Ivan no hospital, porque os pacientes internam menos e quando internam, eu entendo no máximo com 20% a 25% do comprometimento pulmonar e é algo muito tranquilo de você abordar. Os pacientes não são entubados, os pacientes não evoluem para a fase respiratória. Então, é lamentável que você pegue, por exemplo, a própria OMS, solta um documento dizendo que os medicamentos não funcionaram, aí quando você vai ver no trabalho, eles recrutaram pacientes com quadro pulmonar moderado grave. Tem um trabalho feito até pelo Sérgio Simerman, que é uma pessoa que eu respeito muito e certamente o doutor Ivan conhece, porque também é da Sociedade Brasileira de Infectologia, e nesse trabalho ele envolveu 25 pacientes tomando a medicação, tudo que tinha que tomar mais intrasoxanida e tudo que tinha que tomar mais placebo. E foi um grupo de pacientes com quadro pulmonar moderado a grave. E ele observou, já é quadro pulmonar moderado a grave, já tinha, não era o momento ideal para iniciar o tratamento e mesmo assim, ele observou diferença nos eventos adversos, observou diferença no tempo de internação e observou diferença no grupo que tomou o placebo com o número maior de mortes do grupo que tomou nitrasoxanida. Então, assim, a gente tem muitas evidências, ainda que um trabalhe ou o outro não evidencie isso, porque colocaram o sapato no paciente depois que ele já tinha espetado o pé com várias taxinhas ao longo dessa caminhada chamada COVID. Muito bem, doutor. Agora, doutor Ivan? É, eu torço bastante que a gente tenha alguma coisa no futuro, mas agora, a luz dos conhecimentos da ciência neste momento, agora que ele falando em junho de 2021, a gente não tem nenhuma coisa extremamente palpável que fundamente a gente fazer um tratamento precoce pelos resultados obtidos. Porque a maioria dos pacientes com COVID de forma aguda, elas evoluem de forma bastante benigna. 82% evolui benigna. Se ele tomar cloroquina ou não tomar cloroquina, ele vai evoluir para não necessidade de internação, não necessidade de ventilação mecânica. Então, só os alguns poucos que vão evoluir de forma grave. E nesses que evoluem de forma grave, se essas drogas que a gente hoje sabe que tem ação em vírus, que não corresponde à ação em vírus, quer dizer, o que é a ação em vírus? É diminuir a replicação viral na placa de petro. Mas quando a gente coloca essas drogas no corpo das pessoas que estão doentes, isso não tem acontecido, a gente não tem obtido esse resultado depois de um ano e meio de pandemia e vários estudos sendo feitos, a gente não tem ainda à luz da ciência atualmente uma segurança de falar, olha, essas doenças evitaram formas graves ou evitaram intubação nesses pacientes. Ainda a gente não tem isso, gostaria muito que tivesse, gostaria muito de salvar muitas... Todo médico, qual o objetivo da gente? É tratar pessoas, a gente não está contra nenhuma medicação que possa ter algum efeito, mas no momento a gente não tem a luz dos trabalhos realizados com a segurança de que essas drogas tenham algum efeito. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com o corticóis no paciente grave, no paciente inflamado, a gente tem uma resposta muito boa. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com o manejo da insuficiência respiratória, no início a gente tinha aquela coisa de intubar precocemente, não sei o quê, a gente foi aprendendo com a pandemia, hoje a gente faz, põe o paciente na máscara não reinalante, oferece grande aporte de oxigênio, põe no cateto de alto fluxo e esses doentes não vão para ventilação mecânica, é caro, é um tratamento caro, é um cateto de alto fluxo, é um investimento caro, mas é muito mais barato porque esse paciente evolui para uma intubação e depois para a insuficiência, disfunção de órgãos como insuficiência renal, as infecções que advêm, as lesões decorrentes do longo período de ventilação mecânica, os custos do longo período de ventilação mecânica, então, o que a gente aprendeu nesse período foi isso, tratar de forma adequada, tratar no tempo certo, não é tratamento precoce farmacológico, mas é tratar os sintomas e os efeitos da doença grave, da doença que compromete o pulmão e que faz insuficiência respiratória, hoje a gente tem um manejo muito mais adequado com as pessoas qualificadas, mais qualificadas para tratar a doença e isso é que é um tratamento em tempo adequado e que tem dado resultado, você ver, comparar a mortalidade em UTIs que tem profissional bastante qualificado e que tem todos esses recursos de máscara não reinalante, de cateta de alto fluxo e que reduz intubação e que reduz ventilação mecânica, a taxa de mortalidade é muito menor do que na maioria das UTIs que não tem esses recursos, isso é que importa hoje no tratamento da Covid, além de, claro, as medidas não farmacológicas que são fundamentais, o ideal é prevenir a doença, se a gente pode manter distanciamento social, se a gente pode usar máscara de forma adequada, usar a higienização adequada das mãos a gente pode é a maneira de a gente diminuir a circulação do vírus é o que é fundamental hoje para a Covid e claro que vamos correr atrás de um tratamento precoce com uma droga antiviral que seja específica mas isso ainda é experimental mas existe uma luz no fundo do túnel com os antipopos monoclonais alguma coisa que age diretamente sobre o vírus e tenha realmente um efeito como o Tamiflu tem com o HN1 porque é um antiviral não como uma cloroquina ou uma ivermectina que não tenha feito antiviral direto é doutor infelizmente eu vou ter que interromper esse debate tão rico doutor Edmilson Migolsky e doutor Ivan Marinho gostaria de prosseguir porque isso é muito importante para informar a população agradeço demais a participação dos senhores aqui no Jovem Pan agora excelente tarde queijo 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 Obrigado.